Bem amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui direto perpétuo com a novidade, o treino do ABC aqui em Cajazeiras onde o ABC vai enfrentar pela CLC o Salgueiro lá em Pernambuco. E eles vieram aqui em Cajazeiras fazer esse treino estamos aqui ao lado do treinador, Aniel Ribeiro, que vai nos falar como está o time para esse jogo lá em Salgueiro. O nosso time se encontra bem, hoje na classificação do Campeonato Brasileiro Série C nós estamos no G4 temos esse jogo muito importante e muito difícil contra o Salgueiro amanhã lá em Pernambuco, como você bem falou é uma equipe que está na lanterna, que vive um mau momento, mas nos traz muita preocupação porque uma equipe nessas condições sempre vão querer e batalhar para sair dessa situação incômoda que se encontra então é o que vai nos dificultar ainda mais em relação ao processo do jogo de amanhã então a gente fez esse treino aqui em Cajazeiras por justamente quebrar a viagem, uma viagem muito longa, muito desgastante paramos aqui em Cajazeiras justamente para quebrarmos a viagem, por ser uma viagem muito longa a cidade nos dá essa condição, tem um hotel bom, tem um campo perfeito, em perfeitas condições para se trabalhar então a logística foi feita dessa forma justamente para que amanhã a gente possa chegar, não desgastado por causa da viagem mas sim descansado e em cima daquilo que a gente tem como propósito a nível do ABC que é chegar num jogo com o máximo de energia que a gente possa utilizar dos nossos jogadores Sobre os jogadores, tem alguma baixa, completa o time? Nosso time só tem a falta do goleiro Edson, que está com um problema de hernia de disco é o único jogador hoje que se encontra no DM, os demais estão todos à disposição estamos viajando com um grupo de 20 atletas para justamente estarmos com um grupo forte, um grupo coeso para que a gente possa amanhã sair com um grande resultado Então o senhor veio aqui para Cajazeiras, o senhor avalia um bom campo para treino mostra que o estádio aqui de Cajazeiras, a gente fala muito lá no programa da gente que o estádio de Cajazeiras é um grande estádio da região e do estado, um dos melhores e comprova um time como o ABC, um time grande, capital, vir aqui treinar e realmente avaliar que tem condições o Atlético e os times daqui jogar grandes jogos, não é isso? A última vez que eu vim aqui no Perpertão foi em 2007 O ABC fez a estreia do Campeonato Brasileiro também em CAC em 2007 contra o Atlético de Cajazeiras e o campus já era dessa forma, um bom campo, um bom estádio até eu acho que até que ele já foi reformado daquele tempo para cá o estádio está muito bem cuidado, o gramado também está em perfeitas condições Bom, nós do Sertão Esporte, tem o programa Sertão Esporte toda quinta-feira às 6 horas da tarde agradecemos a sua cordialidade de nos atender e dizer a você, Telenauta, que nós do Sertão Esporte estamos sempre presentes, tanto faz no amadorismo como no profissional agradecemos a sua palavra aqui no nosso Sertão Esporte, na TV Sertão da Paraíba Obrigado a vocês, parabenizar pelo programa é sempre importante estar divulgando, não só o esporte profissional, que já tem uma janela muito grande mas como você bem falou, você também divulga o esporte amador isso é importante para tudo que se possa pensar o esporte é uma janela muito favorável para se tirar as crianças, os jovens do mau caminho e com a divulgação, vamos dizer assim, potencializa ainda mais a investida desses jovens